Vá me consumindo Depois que você mata a sede de mim Pega sua roupa correndo e diz Que foi loucura, nossa aventura Entra depressa embaixo do chuveiro Pra tentar se desfazer do meu cheiro E não tem cura, nossa luxúria Errado e proibido eu sei Mas tô viciado e fica fácil de me usar É só me chamar Errado e proibido eu sei Mas tô viciado e fica fácil de me usar É só me chamar Que eu assumo meu papel Sou seu amor de motel Depois que você mata a sede de mim Pega sua roupa correndo e diz Que foi loucura, nossa aventura Entra depressa embaixo do chuveiro Pra tentar se desfazer do meu cheiro E não tem cura, nossa luxúria Errado e proibido eu sei Mas tô viciado e fica fácil de me usar É só me chamar Errado e proibido eu sei Mas tô viciado e fica fácil de me usar É só me chamar Errado e proibido eu sei Errado e proibido eu sei Mas tô viciado e fica fácil de me usar É só me chamar Que eu assumo meu papel Sou seu amor de motel Eu assumo meu papel Sou seu amor de motel